Olá, nesta vídeo-aula vamos tratar da NPR 14.724, a apresentação de trabalhos acadêmicos. Esta norma teve sua última atualização no ano de 2011 e especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos como teses e dissertações, visando sua apresentação à instituição, como uma banca à comissão avaliadora. Esta norma aplica-se no que couber aos trabalhos acadêmicos e similares, intra e extra classe. Só lembrando, o trabalho acadêmico é um documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Bom, os procedimentos de normalização aqui sugeridos baseiam-se nas seguintes normas. NBR 14.724, trabalhos acadêmicos. 60.27, sumário. 60.28, resumos. 10.520, citações. 60.24, numeração progressiva das seções de um documento. 60.23, referências. 12.225, lombada. 60.22, informação e documentação, artigo em publicação periódica. E, por último, normas de apresentação tabular do IBGE. A estrutura do trabalho acadêmico compreende as partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. Neste quadro, nesta imagem, é possível observar o panorama geral dos elementos estruturais no trabalho acadêmico. Neste quadro, temos os elementos pré-textuais, sendo alguns obrigatórios e outros opcionais. Importante destacar que, ao adotar estes elementos, obrigatoriamente, devem seguir essa ordem. Por exemplo, nós temos a capa como elemento obrigatório, a lombada como elemento opcional. Opcional por quê? Só é aplicada aos trabalhos impressos. Temos aqui, na sequência, a folha de rosto como elemento obrigatório, a errata como elemento opcional, porque você só vai utilizar se, depois do trabalho impresso, você observar algum erro, e aí faz-se necessário a apresentação de uma errata. Folha de aprovação como elemento obrigatório, dedicatória, agradecimento e epígrafe como elementos opcionais, resumo na língua vernácula e resumo na língua estrangeira como elementos obrigatórios, as listas, ilustrações, tabelas, abreviaturas e síntomas como elementos opcionais, desde que esses elementos não apareçam no seu texto. E como último elemento pré-textual, temos o sumário, que é um elemento obrigatório. Bem, vamos verificar, então, cada um desses elementos pré-textuais. A capa é a proteção externa do trabalho acadêmico, da qual constam as informações mais representativas da folha de rosto, que devem ser apresentadas na seguinte ordem. Primeiro, o nome da instituição e da unidade acadêmica pela qual o trabalho será apresentado. O nome do autor, que, no caso de um PCC, seria o dissente, título do trabalho, subtítulo quando houver, número de volumes, também quando houver, local, cidade da instituição, ano de depósito, que é o ano da entrega, o seu trabalho, como último elemento. E aqui nós temos um exemplo de capa. nesse modelo de capa, observa que, no alto, nós temos o nome da instituição, Universidade Nacional de Brasília e o Instituto de Estudos. É importante lembrar que, se fosse, no caso de vocês, seria Universidade Federal de Goiás, na linha de baixo, Faculdade de Informação e Comunicação, e na terceira linha, curso de biblioteconomia EAD. Um pouco mais abaixo, colocamos, então, o nome do aluno, o nome do dissente. Mais ou menos centralizado na página, o nome do título, o título do trabalho. E esse título, ele vem em caixa alta e negrito. Não que a fonte seja maior, a fonte é a mesma. No entanto, ele se destaca pela grafia, que você vai colocar em caixa alta e negrito. Subtítulo se houver. Quando houver subtítulo, estes devem ser separados por dois pontos. E, mais no final da página, observa que nós temos a cidade pelo qual o trabalho foi apresentado e o ano de defesa, o ano da entrega. Importante ressaltar que, na frente da cidade, não se deve colocar o estado. Por exemplo, Goiânia, vírgula GO. Não coloca essa informação. E, no ano, você também não pode colocar, por exemplo, a data. Por exemplo, 23 de 5 de 2022. Não. É somente o ano de defesa. E aí, é exatamente nessa estrutura, nessa apresentação, essa estrutura de apresentação, melhor dizendo. E aqui nós temos, nesta imagem, as dimensões da página. Ao se propor fazer a normalização de um trabalho acadêmico, o primeiro passo é, então, configurar a página, sendo superior e esquerda, 3 centímetros. Direita e inferior, 2 centímetros. Então, esse é o primeiro passo. Lombada. É a parte da capa onde são inscritas, né, as seguintes informações. Nome do autor, impresso do alto para baixo da lombada. Título, na mesma ordem, na mesma sequência, de cima para baixo. O ano da defesa, né, se tiver também aí o número do volume, se coloca. mas é comum o ano de depósito do trabalho acadêmico. Aqui nós temos, então, um exemplo das duas formas mais utilizadas e recomendadas pela norma. Folha de rosto. A folha de rosto, ela aparece no anverso, com as seguintes informações essenciais, apresentação e identificação desse documento. Nome do autor, observa que nós não temos o nome da instituição nesse momento. Então, nome do autor, título, subtítulo quando houver, precedidos de dois pontos, indicação da natureza, objetivo, nome da instituição e área de concentração, nome do orientador com a respectiva titulação, local, cidade da instituição e ano de depósito. Na sequência, nós temos aqui um modelo de folha de aprovação. Observa que no alto da página já é apresentado o nome do autor ou dos autores, quando ocorre de ter mais de um. mais abaixo da página, quase que centralizado na página, nós temos o título do trabalho e se tivesse subtítulo, seriam separados então por dois pontos. Essa redação que você observa abaixo do título é chamada de natureza do trabalho e essa redação ela é quase que uma padronização de todas as instituições, mas eu ressalto que é importante verificar como que essa instituição normalmente adora. Então aqui como exemplo nós temos trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de gestão em turismo da faculdade de tecnologia SENAC Goiás como requisito parcial para obtenção do título de turismólogo. Esse é apenas o título é um exemplo não corresponde a esse trabalho apenas exatamente um exemplo. Abaixo na linha de baixo deixando ali um espaço nós temos o nome do orientador é de bom ponto sempre colocar a titulação desse orientador por exemplo professor doutor se for no caso de uma tese ou dissertação sempre haverá a área de concentração e aí você coloca também a área de concentração e ali no final da página nós temos a cidade e o ano de defesa no verso da folha de rosto é apresentada a folha ficha catalográfica o que nós chamamos de catalogação na publicação esse elemento deve ser elaborado por um bibliotecário catalogador se você estiver prestando serviço para alguma instituição ou para algum pesquisador é importante destacar o número do o nome do bibliotecário que fez a ficha catalográfica seguido do CRB uma outra forma de fazer essa ficha também é utilizar um sistema de bibliotecas da UFG que apresenta gratuitamente uma maneira de fazer então é um elemento obrigatório que deve ser apresentado no verso da folha de rosto na sequência nós temos aqui um modelo de errata a errata aponta as correções de erros identificados após a encadernação do trabalho aqui como exemplo nós temos folha 32 linha 3 onde se lê publicação leia-se publicação então ela deve ser apresentada após a folha de rosto esse elemento às vezes ela vem apenas nessa tirinha mas às vezes ela vem numa extensão maior depende do número de erros folha de aprovação a folha de aprovação deve ser apresentada devidamente assinada pelos membros da banca examinadora essa folha assegura a aprovação do trabalho acadêmico esse elemento ele é tão importante que muitas vezes muitas das vezes ela substitui um diploma previamente por um curto período de tempo mas ela substitui e esse elemento deve conter o nome do autor o título do trabalho o subtítulo quando houver indicação da natureza objetivo nome da instituição e área de concentração nome do orientador com a sua respectiva titulação data de aprovação nome completo dos membros da banca examinadora com o devido a devida instituição pela qual ela faz parte também deve ser colocada e também a data de aprovação tá gente essa é uma outra informação bem importante outro elemento aqui é um exemplo da folha de aprovação como deve ser aqui tem então aprovada em que é a data ou outros elementos pré-textuais agora enquanto opcionais nós temos aqui a dedicatória a dedicatória é um texto curto e geralmente colocado na parte inferior da folha o autor homenageia uma pessoa dedica esse trabalho a alguém normalmente funciona assim e observa que nesse exemplo que a folha está em branco a maior parte não está escrito no alto aqui a palavra dedicatória não aparece e mais no final da página nós temos aqui uma dedicatória observa que é curta ela é curta e observa que ela tem um recuo também esse recuo deve ser aí de 8 centímetros já vi de 4 centímetros que fica um pouco maior quando tem mais textos né é possível os agradecimentos agora a palavra agradecimento apesar de também ser um elemento opcional é uma folha em que o autor apresenta manifestações de reconhecimento a pessoas instituições que contribuíram para a realização desse trabalho e aqui nós temos o modelo observa que essa imagem já vem com a palavra agradecimento no alto da página na primeira margem escrita em caixa alta e negrito é nas linhas de baixo então nós temos aí o texto de agradecimento a epígrafe a epígrafe também é um elemento opcional é uma folha em que o autor apresenta uma citação relacionada com a gênese do trabalho seguida da respectiva autoria esse elemento pode ser colocado também no início de cada capítulo isso é comum de se observar nas partes principais do trabalho acadêmico por exemplo no início de cada capítulo o autor quer fazer uma citação uma citação significativa que representa muito para ele para aquele tema então aqui é um exemplo de como apresentar uma epígrafe observa que também não tem a palavra epígrafe na página e o texto já está lá mais no final da página resumo o resumo em língua vernácula e estrangeira são elementos obrigatórios elaborados em parágrafo único o resumo é uma síntese do texto em que simpatizam os objetivos a metodologia os resultados e as conclusões mais relevantes do trabalho quanto a sua extensão convém dependendo do resumo pelo qual você está elaborando aqui nós temos um modelo observa que nesse exemplo nós temos aqui primeiramente o resumo na idioma original na língua vernácula na sequência nós temos um outro idioma normalmente no inglês sobre a extensão pessoal os resumos são apresentados de 150 a 500 palavras para teses dissertações tccs de 100 a 250 palavras para artigos periódicos e de 50 a 100 para palavras com indicações breves e aí pessoal essa norma ela será mais detalhada em uma aula específica quando nós formos trabalhar então com a norma 6028 então a mesmo o mesmo critério é é para elaboração do abstract que é o inglês né do resumo é só uma tradução outra informação importante que aqui se observa é que voltar aqui no resumo o resumo ele na sequência são apresentadas as palavras chave observa que aqui nós temos de 3 a 5 normalmente se coloca de 3 a 5 palavras chave e nessa última atualização da 6028 de 2021 atualização as palavras são apresentadas em caixa baixa letras minúsculas separadas entre si por ponto e vírgula e finalizada por ponto final você só utiliza letras maiúsculas quando se trata de nome próprio as listas nós temos então lista de ilustrações que é uma relação sequencial dos títulos de recursos visuais por exemplo modelos fotos gráficos quadros e dentre outros deve indicar o número o título e a página das ilustrações na ordem que se apresentam no texto estes elementos podem ser apresentados também de forma individualizada por exemplo lista de desenhos lista de gráficos lista de fotografias lista de quadros quando se tem apenas um quadro uma foto um desenho aí convém colocar lista de ilustrações para não ficar uma página para cada informação agora se você tiver aí uma sequência de quadros é mais comum você fazer isso separadamente quadros gráficos fotografias aqui nós temos um exemplo como são elementos pré-textuais o título fica centralizado na página com caixa alta e negrito nas linhas de baixo nós temos aqui então o título a numeração pela qual ela se apresenta no trabalho e o número da página que consta no trabalho da mesma forma nós temos aqui a lista de tabelas que é uma relação sequencial de tabelas utilizadas no texto na qual se indica o número o título e a página na ordem que se apresentam aqui temos um exemplo de como elaborar lista de abreviaturas e siglas esse tipo contém uma ordem alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto seguida dos respectivos significados por extenso essa lista estas listas também podem ser apresentadas de forma separada mas se tiver poucos elementos poucas informações façam uma lista apenas como aqui por exemplo foi feita aqui e como último elemento pré-textual nós temos aqui o sumário que consiste na enumeração das principais divisões seções e outras partes de um documento na mesma ordem que a matéria é nela disposta com indicação de páginas correspondente aqui nós temos um exemplo vale observar neste exemplo o alinhamento do título das sessões observa entre número e o título da sessão que está todo tem todo um alinhamento e esses elementos considerados pós-textuais como referências apentes e se tivesse o caso do anexo apesar de não ter número de páginas aliás não ter o número da progressão ali ela vem alinhada debaixo de cada título esse é o modelo de estimário mais utilizado aqui tem algumas instruções de como elaborar acho interessante quando se coloca o pontilhado para facilitar a leitura aqui nós temos um modelo de sumário que contém vários anexos aí nos anexos nós não vamos colocar anexo um dois três não então é anexo a anexo b anexo c d e assim sucessivamente e aqui pessoal nós temos uma sequência dos elementos pré-textuais à disposição desses elementos os quais devem ser obedecidos rigorosamente nessa ordem e aí vocês fiquem atentos para o próximo vídeo para a explicação dos elementos considerados textuais tchau 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 tchau